Jesus curou muitos doentes acometidos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Marcos 1, versículo 34 Não dê trela, na linguagem popular, significa Não dê ouvidos, não escute, não ouça. No contexto da meditação de hoje, a quem poderíamos aplicar isso? Com certeza, como indica a leitura bíblica, essa era a forma como o próprio Senhor Jesus Cristo lidava com Satanás, o inimigo do ser humano, especialmente inimigo dos filhos de Deus. E por que Jesus não permitia que os demônios falassem? A propaganda não seria útil para o trabalho do Filho de Deus? No entanto, o diabo é o pai da mentira. João 8, 44 diz O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem é que quer um mentiroso falando a seu respeito? Como acreditar nele se está sempre enganando? O diabo e seus mensageiros, os demônios, mentem quanto ao valor do ser humano, alguém criado à imagem e semelhança de Deus, o Pai e o Criador. Eles sempre trabalharão para que você duvide do amor do Senhor por você. Esse amor é tão grande que levou Deus a enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz, no seu lugar e assim, se você crer em sua maravilhosa graça, reconciliar você com Ele. Portanto, não dê trela a quem mente ou distorce a palavra de Deus. Afinal, até quando fala a verdade, Satanás tem segundas intenções com objetivos contrários à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele pode até usar a palavra de Deus, mas o faz fora de contexto, distorcendo o sentido e a aplicação verdadeira para nos induzir ao erro, como ele fez com o próprio Jesus em Mateus capítulo 4. Em caso de dúvida, fique sempre com a palavra do Senhor registrada na Bíblia. Só ela merece total confiança. Não dê trela para o inimigo. Ouça a Cristo e sua palavra e você estará seguro. Afinal, até o swing, atedy, space e dose por novo. E você estará seguro. Você estará comigo. Auxícalá da Auxícalá da Auxícalá da Auxícalá da Auxícalá. Obrigado.